Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal que é muito importante, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast de samba e pagode do Brasil. É igual a gente falou da Marília, cara, um dia, só contando um caso rápido, eu tava na gravação do DVD do Caju pra baixo, né? E aí, no intervalo ali, eu acho que pouco antes de começar a gravação, o DJ começou a colocar ali as músicas da Marília Mendonça, né? E aí eu fiquei observando a reação da galera, bicho. E aí tu, chega eu arrepiei na hora, porque às vezes a gente ouve a música, a gente, pô, a música é legal e tal, música boa e tal, só que tu vê ali como a música chegou no povo, né, cara? E aí, porra, aquela comoção, a galera cantando de braço aberto e não sei o quê. Então, é isso que você falou, não é porque ela era mulher, não, é porque ela era foda, né, e cantando e compondo, né? Com o povo, a linguagem ali do povo, né? Tipo, conseguiu acertar ali o povo, então não tem ninguém. Ninguém que fale, ela não vai fazer, ela não vai ser. Não tem ninguém, cara. Ninguém seguraria, né? Ninguém seguraria. E eu acredito muito nisso. Se existe, sabe, tendo esse movimento que é muito legal, muito bacana, assim, das mulheres dentro do segmento, eu acho que é nesse sentido, entendeu? E eu estou percebendo delas, assim, já conversei com várias, né, aqui inclusive e tal, que elas não querem estar porque são mulheres, não, por merecimento mesmo, né, cara? Que isso é muito foda, né? Você vê as meninas trabalhando para realmente alcançar o espaço que é por merecimento, né? Não é, ah, não, vamos botar uma mulher porque tem que ter uma mulher. Não, é uma mulher que chega com um trabalho maneiro, como tem várias aí, né, cara? Exatamente. Muitas. Que cresça ainda mais, né? Que cresça ainda mais, cara, que cresça ainda mais e nos enchem de músicas boas, né, de, sabe, sucessos aí, para a gente cantar no show também, que é importante. Engraçado, tu contou a tua história, assim, mas você não participou de grupo, né? Você já começou solo, né, cara? É verdade, cara, todo mundo pergunta isso, assim, pô, tu já participou de grupo e tudo mais? Eu falei, cara, eu nunca participei de grupo. Nunca se viu como integrante de grupo, assim, tipo, já pensou nisso? Já passou pela cabeça, mas, assim, eu nunca, já recebi convite. É mesmo? Já recebi convite, pô, participar aqui do grupo e tal, isso aqui, eu falei, pô, cara, eu já sou complicado, já tenho o meu jeito, entendeu? Então, tipo, eu imagino, assim, cara, deve ser, assim, é muito complicado, assim, sabe, lidar com muitas pessoas, opiniões dentro do grupo. Então, eu sempre tive essa consciência, essa cabeça de que, cara, vai ser, assim, na minha cabeça não entra isso. É difícil, né? Deve ser uma convivência, né? Você lidar com pessoas diferentes, né? Acho foda, tipo, acho muito maneiro, sabe? Mas, assim, eu não me vejo, nunca me vi em grupo. Já recebi algumas propostas e tal, lá no iniciozinho mesmo, mas eu nunca me vi, né? Nunca me vi. É muito difícil trabalhar em grupo, né, cara? Deve ser uma complicação, porque nem todo mundo tem a mesma intensidade que, de repente, você tem, né? Às vezes tem uns que já seguram, outros querem muito, outros não querem tanto, e essa... Eu falo isso porque quando eu era músico lá em Brasília, eu passava por isso. Pô, eu queria pra caralho, pá, e aí tinha um que ia... Ah, eu não queria só tocar ali, e aí tu depende do cara, né? Todo mundo dá pra ser sozinho, né? É, complicado. Por isso que cantou solo já... Mas, é, nunca, nunca, nunca me vi, assim, em grupo, né? Quando eu comecei a cantar, eu sempre fui ali no iniciozinho mesmo, que eu nem expliquei isso lá no iniciozinho. Quando eu comecei a gravar vídeos pro YouTube também, eu comecei a querer ir pra rua. Comecei a querer ir pros pagodes com meus amigos. Eu ia, tipo assim, os meus amigos me chamavam, pô, vamos dar uma olhada, vamos no pagode e tal. Catete, Lapa, tudo ali, né? Tudo perto. Então, tipo, eu ia, mas eu não ia pra curtir, porque eu nunca fui muito de sair, porque eu era da igreja. Então, tipo, não tinha essa coisa, sabe, de estar na pista, de estar na rua. Era muito casa, igreja e tal, isso aqui. E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz pra tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link tá na descrição da comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos pra você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição. link na descrição.